Vocês viram um ganho de resultado na gastronomia? Parou por isso? Conseguimos como? Botando como carro-chefe tal, que tu reflete os produtos típicos, tirar uma jorra quente, matar uma frita, essa coisa agora toda, e começa a focar no produto típico, na especificidade cultural de cada situação. E eu penso que isso deve ser um norte pra gente pensar um pouco com isso, porque eu penso que as nossas festas estão ficando muito iguais, e isso é uma outra coisa que eu penso que a gente deve começar a mudar. Bom dia, Fernando Carvalho, também estou fazendo parte da Filme Comissions e incentivando essa iniciativa para toda a nossa região, para que a gente possa, de fato, vender esses encantos que a gente tem aqui no Sul para todo o planeta. A Filme Comissions é uma instituição que é de nível mundial, e a gente, estando inserido nesse processo, com certeza vai ter uma visibilidade muito grande. Tudo relativo à iniciativa da economia criativa, porque a gente, a partir desse processo, também pode incentivar muita questão de geração de emprego e renda na nossa região, além do fomento do turismo diretamente pelas produções que possam a gente estar trazendo nessa região. É isso. Eu não sei se Tubarão vai fazer algum comentário, mas a gente já encaminhou uma proposta aqui para a Prefeitura de Tubarão, para a constituição da Lei de Filme Comissions, e já tive a sinalização do secretário que essa lei já está elaborada. A gente vai aplicar para os outros municípios, para que cada município possa ter a sua lei específica na questão de audiovisual, e se somar à identidade do Rio Grande do Sul, através da Filme Comissions a nível regional. Acho que é isso. Olá, muito bom dia. Meu nome é Arias Albuja. Sou consultor, empresário e, principalmente, assessoria na área de gestão empresarial e de turismo. A Arte do Cantos do Sul, ela é um diamante ainda a ser lapidada. Razão. Temos o Sul, o doutor Ades Barres, nasceu em Franquilinha. Chega aqui em qualquer lugar do mundo. Fala a doutora Zilda Ardes, doutor Benz. Nós somos uma das quatro minas de carvão visitáveis do mundo em Cristiúma. Com mais de 25 mil, 56 mil visitações. Foi a única mina visitável, do carvão visitável do mundo, a qual fazia eventos internos. Única mina do mundo que fazia isso. Jantares, enfim, formaturas.